Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vou começar aqui mais um vídeo, né? Hoje, gente, tô indo lá na Rainha Vou tá indo comprar umas coisas, né? Eu vou amar, gente, por conta de mistura Aí vou aproveitar, gente, que eu vou sair de casa e fazer essas comprinhas, né? E já vou gravar pra vocês, tá certo? Já é um conteúdozinho, vou tá gravando Espero muito que vocês gostem do vídeo Peço a você, gente, deixar aí o joinha aí Simbora pro vídeo de hoje, bora lá! You say we need a change And I feel that you mean it You mean it But you're so right We're losing track of time Buying things online And it's not like we need them We don't need them So can we just slow down The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down And embrace the love we've found For you and I was safe and sound And we're slow down For you and I was safe and sound For you and I was safe and sound We were on the run, rockin' round the clock Now all we need is right here in front of us In front of us So can we just slow down? The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down Embrace the lovely ground For you and I were safe and soon Já cheguei gente, tá aqui no mercado, agora eu vou pegar um pacote de café Café deu uma subida cada vez mais, olha R$11,75 Mas sem café ninguém passa, né? Tem que levar um cafezinho pra beber Vou pegar um leite Olha o Itambé O Itambé é bom, Raíssa, é bem em conta, né? Esse camponês do bicho é caro, isso, hein? Tá com a alergia? Eu também faço assim, eu faço morrer É, esses dias eu tô com as crises pequenas da alergia Ó gente, vou levar dois leites dessa aqui, ó R$8,50 o camponesa E o Itambé é R$7,95 Vou pegar um óleo Tô sem nada de óleo Vou pegar um molho Gente, vocês lembram que a semana passada Quando eu vim comprar o macarrão aqui, fazer as compras O macarrão tava de R$2,80, se eu não me engano E essa semana já tá, ó R$3,10 Aumentou o quê? R$0,30 Tá vendo? Como aumenta rápido as coisas E não é uma das grimas não É as mesmas R$4,00, ó R$1,60 Vamos lá Pronto, minha gente, tá aqui As coisas que eu trouxe da rainha, né Agora eu vou mostrar a vocês O que não tá aqui, gente Que eu já peguei Foi o frango Porque como eu já fui agora na parte da manhã Aí eu fui muito a carreira, né Ligeiro, assim, a vexada Por conta que quando eu chegar só ia fazer almoço Aí quando eu cheguei foi hora de fazer almoço, né Então, por isso que eu não gravei logo pra você junto do frango Mas eu peguei um frango Deu R$49,90 R$50,00, né O frango, tá certo? Aí por isso que ele não tá aqui Porque eu já ajeitei pra ter na geladeira A gente tem uns pedaços Nós comeu E agora, depois do almoço É que eu tô mostrando minhas coisas a vocês, gente A corrida é grande Eu coloquei aqui Quando eu cheguei eu botei isso aqui na geladeira Aí tirei, né Agora pra mostrar a vocês Peguei o iogurte, gente Dei só de ameixa É muito bom, gente Isso aqui De ameixa É gostoso também É bom de morango E é bom de ameixa Aí peguei aqui esse requeijão Esse milho Aqui, ó Peguei só a latrinha com milho Mesmo que é pra Bruna botar no No sanduíchezinho dela Só preste com o milho Não é quem quer botar com a evilha A melha gosta só com o milho mesmo Aí peguei dois leites, gente Lá, que nem eu disse a vocês O leite tá bom R$7,95 pra vixar do camponesa O camponesa até é caro, viu Pronto, aí peguei dois Uma bolacha Creme caque Duas Quer dizer, três fulvas Uma eu já molhei, gente Tá ali Vou mostrar pra vocês Eu molhei uma Pra os cachorros, né Já pra ir Daqui a pouco eu já vou cozinhar Aí eu molhei pra ir inchando Eu digo inchando, minha gente Mas não é inchando não, minha gente Tá hidratando, né Eu digo é inchando mesmo Aí tá lá Uma olhadinha Aqui tem dois Mas foi três que eu comprei Comprei um desse De arroz E dois Desse flocão aqui de milho Tá certo? Aí um pacote de macarrão Gente, resolvi trazer desse grosso Tá de R$3,20 O macarrão deu uma subida lá Vocês viram, né Que eu mostrei a vocês Tava de R$3,10 Um fino Desse daqui Dessa marca Pilar Que a semana passada Eu comprei por R$2,80 Aumentou R$0,30, né Dentro de uma semana Tá vendo? Aí eu peguei um desse Preferi um desse Aí peguei papel filme Que é pra Bruna Tá embalando assim, ó O pãozinho dela, né Assim Pra guardar na geladeira Peguei um papel filme Que não tinha Dois pacotes de mucunzar Ó Bem bacana aqui, gente Um mucunzão R$1,60 Eu peguei dois O café a gente subiu de novo Eu não lembro direito Quanto era que tava Eu não sei se tava esse preço Ou era menos Não sei Eu sei que pra mim Deu uma subida Tá de R$11,75 Gente, quase R$12 Também eu peguei Só um pacote mesmo, né Pronto Aí aqui Peguei suco Que agora chegou o verão E no verão assim Não tem fruta não, gente Aí pra refrescar o calor No almoço Eu peguei Três uvas E dois morangos, né Peguei cinco kisukes Cinco kisukes Aqui eu peguei Três sabonetes, ó É, vem E peguei aqui Um papel higiênico O óleo também, gente Peguei um óleo Já abri, tá vendo? Como vocês podem ver Tá aberto Mas eu peguei pra mostrar a vocês, né Vocês viram que eu peguei lá Então tem que tá aqui Junto das compras, né É, eu abri Quando eu cheguei Fui fazer almoço, né Tirei um pouquinho O óleo deu uma subida, gente Ele tava De sete e pouco Se eu não me engano Ou era seis e pouco, gente Eu sei que ele tá quase R$9 Esse óleo Faltou pouco pra R$9 Foi oito e uns quebrados Quer dizer que ele deu Uns quebrados pegando pra R$9 Eu não me lembro se foi R$70 Ou foi R$50 e pouco Eu sei que tá quase R$9 Aí tá aqui, né Que nem eu falei pra vocês Só tá faltando O frango Porque o frango eu já ajeitei Já organizei Separei Nós comemos hoje Meio dia E separei Os pedacinhos, né Fiz uns filézinhos de peixe Pra tá assando Aí tá aqui Tá certo, gente Minhas compras E aí Deixa eu mostrar aqui A fuba pra vocês Que eu já molhei pros cachorros Pronto, a fuba dos cachorros Tá aqui, ó Que eu não disse pra vocês, né Que eu tinha molhado Ele já tá, ó No pontinho certo, gente De colocar no fogo Vou deixar ela assim, ó Fofinha Não deixa secar mais do que isso Senão também o cuscuz fica muito seco, né Aí tá aqui Minha gente Tomei uma bela fuga, né Agora de tarde Almocei Fiz aquele O vídeo pra vocês Mostrando as compras Aí agora de tardezinha Fui começar A editar o vídeo, né Deixa eu Encerrar o vídeo Pra vocês Mostrar pra vocês Como é que tá por aqui Deixa eu virar Pra vocês verem E por aqui tá assim As vacas Já tá ali dentro Não é novidade Né, gente Por aqui tá assim, gente Já tá tardezinha Tô quinta ali Lá tem casacas O vento aqui Já tá quase na hora De dormir E é desse jeito, pessoal Por aqui tá assim Tá bem nublado Né, hoje o dia todo É fácil, gente Não faz aquele dia Quente, quente não Tá certo O sol já tá quase Pondo Ó, onde ele tá ali Porque tá dentro das nuvens, né O ventinho bom E é isso aí, gente Eu vou ficando por aqui, né Esse foi o meu vídeo de hoje Mostrando pra vocês Minhas compras de hoje Graças a Deus, né Muita agradecida A Deus por tudo, né, gente E é isso aí, pessoal E dizer a vocês, gente Que no vídeo eu disse a vocês Que o olho tava quase nove reais Aí depois quando eu fui editar o vídeo Foi que eu vi, né Tá de oito e cinquenta Mas também, gente Mostra cinquenta centavos Nove reais, né Dei uma subidinha Porque eu não tinha me lembrado não, gente Tá aí os preços direito, né Aí quando eu fui editar Foi que eu vi que era de oito e cinquenta o olho Deixa aí nos comentários aí Se na cidade de vocês também As corras tão subindo E é isso aí, gente Tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser E o nosso Senhor Jesus Cristo Ele nos permitir, né É isso Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus E um grande abraço, minha gente Em cada um de vocês Um cheiro no coração E um grande abraço, minha gente É isso aí, ó E um grande abraço, minha gente E um grande abraço, minha gente